Fala galera, aqui é o Oma da Amazon Green mais uma vez com vocês. A gente vai apresentar agora para vocês o nosso limpador multiuso. É um produto que é biodegradável, não agride o meio ambiente e com uma única pastilha você pode fazer 40 litros de produto. Então vem aqui com a gente. Você só precisa pegar o produto, adicionar ele na água. E o produto em um minuto ele já está pronto para você usar. Ele faz vários tipos de limpeza e ele vai ficar nessa coloração. Ah meus amigos, então veja só que maravilha o nosso limpador multiuso. Olha só, fazendo a limpeza dessa lajota aqui. Limpeza imediata. Nós temos uma outra variedade de produtos que nós vamos passar no próximo vídeo para vocês. Até o próximo vídeo galera.